Nós já tivemos contato com o PDT, com o presidente do PDT, com o Lupe, já chamamos para uma conversa, senti muita disposição em conversar, dissemos a ele que gostaríamos muito de ter o Ciro Gomes na nossa campanha, e aqui a avaliação é unânime em relação a isso. Já conversamos também com o MDB, dissemos que queremos sentar para conversar, estamos marcando o horário para isso, queremos ter muito a Simone em nossa campanha, achamos importante, até pelo que ela representa na defesa da democracia, e também estamos conversando com a União Brasil, queremos ter a Soraya junto conosco. Também estamos procurando o PSDB para que a gente possa conversar, para a gente poder, não só aqui em São Paulo, mas em outros estados do Brasil, marcharmos juntos e termos eles junto conosco na campanha nacional. A partir da manhã nós já estamos em campanha, nós ainda temos que fechar alguns acordos, nós temos que conversar com todas as pessoas neste país que não votaram conosco no primeiro turno. Agora a escolha não é ideológica, agora a gente não vai dizer, só vou conversar com fulano porque fulano eu sei que gosta de mim, ou fulano eu sei que me adora. Não, agora nós vamos conversar com todas as forças políticas que tenham voto, que tenham representatividade, que tenham significância política neste país, para que a gente consiga somar num bloco os democratas contra aqueles que não são democratas. Eu não ia dizer outra palavra, não disse para parecer ofensivo.